E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Espero que estejam bem. Passando para avisar vocês que a nossa aula de tendências tecnológicas para o mercado de TI, nossa aula dessa semana, portanto é a aula 11, 11ª aula, já está disponível lá no Classroom. Beleza? A aula consiste no seguinte, como a gente já entrou na parte de desenvolvimento, eu selecionei três vídeos para que vocês possam assistir, três vídeos bem legais, eu assisti esses vídeos, tive o trabalho de filtrá-los, dois vídeos são de um canal de um rapaz, de um jovem que fala sobre tecnologia, inclusive comenta as tecnologias envolvendo linguagens de programação e infraestrutura, então a gente vai pegar esse vídeo para fazer uma análise relacionada ao que o rapaz está informando sobre as tecnologias, que ele vai falar lá sobre nuvem relacionada à infraestrutura, depois vai falar sobre algumas linguagens de programação. Num segundo vídeo, esse mesmo rapaz fala sobre as tendências das linguagens de programação e desenvolvimento para 2020, e também no terceiro vídeo, é de um outro canal, também do YouTube, que o rapaz fala, acho que ele, eu não sei exatamente, mas parece que ele é da Paraíba, é estudante, e ele fala com muita propriedade sobre a opinião dele sobre as linguagens, as 5 ou 7, ele dá 7 linguagens de programação que na opinião dele são as linguagens que estão despontando aí no mercado. E eu, por ter concordado com a opinião dele, resolvi selecionar o vídeo dele para que vocês possam analisar. Então o que é para fazer? Assistir os vídeos, esses 3 vídeos, e comentar para mim, aí a atividade está lá bem descrita, e comentar o que você achou dos 3 vídeos em relação principalmente às linguagens de programação que foram colocadas no vídeo, e qual dessas linguagens você gostou mais, qual delas você gostaria de aprender durante o teu curso, beleza? Então basicamente é uma atividade simples, tranquila, os vídeos, o maior lá tem 15 minutos, eu acho, então são dois vídeos de 11 minutos e um de 15, tranquilo, dá para assistir no tempo que você quiser, e me relatar ali, basta você colocar nos comentários mesmo do vídeo lá no Classroom, o que é que você achou, qual a sua opinião sobre cada uma das linguagens, e qual a sua linguagem preferida de todas aquelas que foram comentadas no vídeo, aquela que você mais gostou, e sobretudo, aquela que você gostaria de aprender no curso, esse curso que você está fazendo de desenvolvimento de sistemas para a internet, tá bom? Valeu, é isso, fiquem com Deus, boa semana a todos, e não esqueçam, na quarta-feira nós temos o nosso encontro síncrono para tirar dúvidas, né? Então qualquer dúvida sobre essa aula, que é a décima primeira, como todas as outras para trás, sempre às quartas-feiras de 8 até 9 e meia, nós temos a possibilidade de nos encontrarmos ao vivo, então sempre nesse horário, na quarta-feira, eu estou naquele link, que chega no seu e-mail, toda quarta-feira, 10 minutos antes das 8 horas, não é? Ou, se você não receber por e-mail por algum motivo, entra lá no Classroom, que toda vida eu coloco lá, bem antes da aula, o link para o encontro síncrono, caso você queira conversar comigo, eu vou ter o maior prazer de te receber, e bater um papo contigo sobre as tendências tecnológicas, sobre a questão do mercado de TI e sobre a disciplina em si, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e tchau!